Música Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo super especial com uma convidada mega especial Sara Costa Makeup Artist A Bela e a Máxima Vou deixar um link para o canal da Sara aqui E também vou deixar o link para o vídeo que nós vamos fazer no canal da Sara que vai ser Um desafio de nos maquilharmos uma a outra de olhos vendados Exatamente, e aqui no meu canal vamos fazer o desafio de nos maquilharmos a nós mesmas Mas sem espelho, portanto vai ser lindo de morrer E para quem não conhece a Sara, eu e a Sara a conhecemos há 13 anos Fizemos o curso de maquilhagem juntas, aprendemos tudo juntas e somos as duas maquilhadoras E eu tenho o meu canal, a Sara tem o dela, portanto vão dar muito amor a Sara E subscrever que ela faz tutoriales lindos de morrer Ok, vamos começar o vídeo Bora lá Só para deixar bem claro, nós vamos tentar fazer bold Tipo eyeliner, lábios fortes, tudo, tudo é bom Tudo o que não vamos conseguir fazer, nós vamos tentar fazer Vamos, vamos conseguir, sobrancelhas e tudo Sobrancelhas Rita, tem que ser Ok Tem que ser, tem que ser Vou prender a mãe Meu Deus Eu já estou um bocado nervosa Estás, eu também Olha, quando fiz aquele dos 5 minutos que eu vou dar nervosa Eu não fiz ainda porque eu sei que não vou conseguir Tinha o coração assim Eu sou daquelas pessoas que moram 40 anos a maquilhar-se Realmente, olha eu vou usar o TN Realis Ai, eu vou usar o Fix Plus porque eu Eu estou a usar este Porque isto é muito bom Não acabou Ai, estou com um gato, se calhar preciso fazer a bomba Se eu continuar a rir eu vou ter que fazer a bomba a dada altura Ai meu Deus, estou toda gordurosa Ela vai me achar Antes de ficar feia que não pode Cheers Cheers Comprei Vou usar aqui o Lume Magic da L'Oreal para ficar muito brilhosa Olha, eu vou usar este da Sarah Porque eu vim aqui a gamar as coisas dela, obviamente Do Dr. Brandt Estou na casa da Sarah, para quem ainda não percebeu Vou usar este Dr. Brandt pós-no-more porque nunca experimentei e why not Espero não ficar-me um bocado pálida agora Estou branca, não me podes dizer Eu vou usar um falaba Porque é fácil de espalhar E é uma coisa que ela conhece Eu vou usar o EX1 na cor F7 Já toda a gente vai falar desta base, não é? Eu estou sempre a falar É, porque ela é fixe Eu comprei no site que a Rita disse Ah, por acaso não foste tu Foi a Niki Tutorials Fá mal, posso ser eu Adorava ver o que é que estão de fazer Mas eu consigo ver e é ótimo Calma, ainda não estou a espalhar Estou só a pôr umas bolinhas E as olheiras, men? É que as minhas olheiras estão graves Pois eu sei, eu não tenho para isto, estou na boa Estou-me querida que é esta rapadiga, men Já dou Eu não lhe posso dizer nada Então não me podes dizer nada a mim, pois não Mas estás-te a rir É porque está alguma coisa muito errada comigo, não é? Eu vou usar aqui o meu preferido Forever Que é este aqui da Madeleine Também é meu Que é brutal E ainda por cima é barato Tudo o que precisamos God Ai, ai, sério, o espelhinho faz muita falta Let's not talk about it Eu não sei se vou assumir o eyeliner Assim, tipo Vamos tentar, eles estão Daquele puxado Quem é que faz? Quem é que Vamos ser realistas Quem é que se maquilha sem espelho? Ninguém é Eu não sei onde é que puxo Agora a pele está a passar o dedo na pele Eu não estava a sentir nada Eu assim, porra Como é que eu pus o corretor? Isto é coisa difícil Vocês deviam experimentar Agora vou fixar em todos os sítios Onde aplica o corretor de olheiras Com este pózinho da Max Eu como sou oleosa Da Max Da Max Se chama Studio Fix E não vou olhar para este espelho Eu vou usar o típico E vou pôr em toda a cara Porque eu sou oleosa Que nem uma frigideira Eu só vou pôr pois Porque eu não sou assim Então eu vou E ele está mesmo a acabar Desgraçado Eu vou Estou-vos a mostrar o espelho Para vocês acreditarem Que isto é verdade Ai, estou cheia de comichão Qualquer coisa correu mal aqui Ai, agora está-me a dar comichão Vale-me-deus Também me aconteceu isso Será que a gente está a pôr coisas Que não tínhamos? Ai, mãe Iluminando-me Não vendo Exatamente Este não tem espelho Vou modelar-me Bitch E eu também não tenho espelho Mas eu não vou modelar Vou só bronzear Vou usar este aqui da L'Oreal Eu vou modelar A Rita vai demorar mais tempo Claro Cause, you know Sou corajosa Vai cair Ai, se esta coisa agora Fica toda mal espalhada É que vai ser o carácer Que linda é ela A modelar a carinha dela Estás bem Rita? Estás bem? Eu não vou contornar o nariz Apesar do meu nariz ser pontiagudo Deve estar modeladíssima Vou roubar aqui o blush Igual um rinoceronte Tem um Quase que me vi ao espelho É este aqui Quase vi Chama-se Fret Boy Olha, vamos usar o meu pincel Cheers Cheers Ai, estou tão curiosa Para ver como é que isto vai ficar Eu acho que nem a cara sou a safar Sou-te muito sincera Ah, vou roubar o champagne pop da Rita Of course Desmaiou Let's champagne Espelho para lá Vamos começar Eu vou começar com o paint pot Porque, eu não Eu vou passar diretamente para as sombras Vou usar aqui esta paleta da Naked Da Urban Decay Da Naked Digo sempre isto Que se chama Naked Smokey Eu vou usar bombons 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 E o que é que eu vou usar? Vou virar para lá Acho que vou fazer um hello makeup Vou fazer um gold com castanho no canto Isso é muito fácil Ah, mas vais fazer o eyeliner Puxa de X Vou beber Cause Vou passar aqui também em baixo Como é que se diz crease em português? Eu digo arcada Não, crease de fazer Dobra Aquela, quando dizes que ela dobra podre? Não Estás tão iluminada Rita está-me a contar Ok Vou puxar o dourado até deus sablados Estava boa Rita Estás a pôr cores buenudes? Calma Eu aqui tipo dourado agressivo Tipo JLo E ela buenude Eu vou fazer uma cena fixe Calma Dá-me um tempo Que precisas menos bater bem Realmente vai ficar ao máximo Ah, deixei só Fun fact Durante o curso de maquilhagem Eu quero que não edites isto Quero que isto vá para o teu vídeo Ok Eu estava a maquilhar a Rita Numa aula E a Rita adormeceu Só para vocês saberem Eu adormeci em qualquer lado De boa Curiosidade Ela apanhou-me a meio daquelas Não é? Tinha ido ficar Para achar Pois foi Só para saber Ah, é muito bom Foi espetacular É bué terapêutico A Rita também foi o meu primeiro desastre No meu primeiro smokey eye Yeah Ela fez-me um smokey eye Para ser ofensa Agora é na boa, não é? Pareceu um guaxini Estava linda Eu olhei abaixo Parei assim Estava ótimo, Sara Já de boa Não se senti mal Mas já achas que ela não via Acho que tenho isto enfiado dentro do olho Eu devo ter parecido Que foi um soco Fecha lá Estou lhe dando a estar muito mal Muito mal God, queima God Rita, Alexandra Quem é que inventou isto? Não sei Vou pôr também um bocado Deste cinzento aqui em baixo Faz a cinzento fixe Só para dar o ar Assim é que tu nem estás a pôr a mão Para sentir onde é que acabam os filhos Eu? Para quê? Já sei que vai ficar um cocó Tu és corajosíssima Estava com as minhas espetaculares Ai, veio o pincel dentro do olho Ai, estás linda Olha, assim Vou pôr o preto na linha d'água Como é que eu vou fazer isto? I don't know Tu consegues Tu consegues Como é que eu vou fazer isto? Desculpa lá E agora ainda vou pôr Vou limpar este dedo Quero, pera Consegui Conseguiste Uau, Rita super fancy O que tu queres? Vou usar aqui uma cor escura qualquer da Sarah Usa Ela vais bater aquilo na linha de baixo Preto Chama-se Black Market Agora diz lá que eu não tenho nada Ai meu Deus A Rita é boa da fish Yeah, yeah Eu bem te disse Eu não vou pôr preto na linha d'água Eu vou pôr 10 Olha, não tinha visto para cá Não é fácil Vou pôr em baixo também o castanho Mas tipo Acho que estou pintado fora Ficou? Ficou Ótimo Mais ou menos Obrigada Também mais ou menos ao mesmo tempo até Sim A sombra que se chama High Eu estou a pôr o champanhe High, wait a hell Agora vou espalhar tudo Vou desbater tudo Desbate tudo Até ao céu Vou pegar aqui num pincel Cortado Fazer as minhas sobrancelhas Rita, Rita Onde é que começas a sobrancelha? Não sei filha Mas eu quero sentir Tu vais assim à babura Eu sentia primeiro Mas agora já não sei se estou nela Se estou na Nuzinha do lado Não, eu agora sinto que estou a pôr A broca Na testa Já não vou Arriscar mais as sobrancelhas Olha, eu vou fixá-las com a maca Wing Rita, rita, rita Eu quero, pode ser? Ah, espera, é a grande Que remédio Ai meu Deus, ai meu Deus Eu preciso de chão Rita, eu vou usar eyeliner em gel Aqui com um pincel Que eu vi aqui no canal da Rita Que é este das Oliva Que ela é E eu sou uma cliente assídua do canal da Rita Só para saberem Foi dentro? Não sei Está bom Vou chorar Está muito Tá bom Porquê é que nós temos que assumir o eyeliner? Porque isto é for fun Eu gostava de sentir onde é que começa o meu olho Aqui Vais fazer aquele rabinho? Dá-me lá um bocadinho de papel Eu senti que isto não foi correto Onde é que aquela percadinha está? Everywhere Eu não sei se limpar foi uma boa opção Foi mal Eu já vou-te bater Atenção Está horrível Não tens nada Tu tens três Tu não estás olhando, Sara? O que tu está a fazer da tua vida? Nenhum Pouquíssimo Zero Quase nada Já percebi porque é que não estás Não vai Estás a pôr em todo o sítio e menos no eyeliner Se calhar subís um bocadinho Acho que é para estar só Isto não define o que nós somos enquanto maquilhadoras, ok? Era ó Produção da única mulher, por favor, não vire este vídeo Não estou despedida Obrigada Vou usar a máscara da Sara Ah, eu vou usar a da Rita Que ela... As da Rita Ela vai usar estas duas Que eu estou sempre a falar Mas eu vou revirar as pestanas Ai, eu não vou correr esse risco Desculpa lá Já chega disto Vou passar para os lábios E vamos e bora Vamos Eu vou bold Vou usar castanho Liquid lipstick Quem pode, pode Eu não posso Eu não sei Vou pôr uma trenta aqui em cima Que isto não se vai ver Mas está muito mal Delinear Está ótimo É que eu estava a sentir assim à volta Vou usar o daquete O daquete O daquete Chama-se Lolita 2 Tu Lolita Eu acho que consigo falar enquanto ponho batom Aliás, eu consigo falar em qualquer situação Não é verdade? Sim, a Sara fala pelas pessoas Querem ouvir uma pessoa falar? Canal da Sara Querem ouvir uma pessoa calada? Canal da Rita E o blush? Xé 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 E então? Já estás mal Estou mal Estás muito mal Olha, eu tenho sequer batom Tens boi de batom Estás toda um batom E eu para terminar Vou usar aqui este Setting Spray da NYX Toma Rita Fecha os olhos Espera aí Fecha a boca Toma um banhinho E acho que estamos Ou não? Ai, meu eyeliner Desculpa, eu gosto do Ciseta Olha, os meus olhos até não estão nada Espera E a minha O que é isto? As minhas sobrancelhas também não ficaram super mares E os lábios também não ficaram mares Este aqui Se tirássemos este Este lago de eyeliner aqui no meio Se tirássemos o lago Tinha conseguido quase atingir um olhar egípcio Olha, a única coisa que me incomoda imenso É porque eu não gosto da cor dos olhos Com a cor dos lábios E portanto Ficou aquelas boquinhas tipo Marie Antoinette Exato E depois tenho aqui um lago Isto aqui quase podia ser um olhar egípcio Sem o lago Cleópatra agora Deste lado eu quis assumir aquele eyeliner holográfico Tipo de três asas Sim, sim, gráfico Muito gráfico Sobrancelha Fofa Esta parece um rabo de uma raposa Esta não está muito mal E portanto Olha, eu vou mostrar Ela está ótima A mim o que me incomoda mais O que me incomoda é o que tu conseguiste maquilhar tão vezes as espelhas É este blush Este blush assim E aqui O eyeliner fica um bocado afastado das pestanas Deixem-me dizer-vos que a Rita aconselha-vos muito bem aqui nas máscaras de pestanas Porque eu nunca tinha experimentado esta combinação Mas, bom Sabes o que é que me parece? Aquelas pestanas, pestiças Tipo... Individuais Ou aquelas tipo Demi Wispies Da Ardell Parece-me um bué A Sara veio aqui ao meu canal Esbardalhar-me toda Mentira A Rita é uma maquilhadora excelente A sério Acreditem Inclusive no curso eu aprendi imensas coisas com a Rita Porque eu não sabia nada Eu não estou a gozar Não estou a gozar Coisas tipo de cultura de maquilhagem Eu aprendi imenso com a Rita Porque eu não conhecia nada Obrigada Rita Hora do reconhecimento Já que ela parece o exorcista Vamos a liturgiá-la E pronto É este o vídeo Espero que tenham gostado Espero que tenham ficado Extremamente impressionados com a Sara Que até eu estou impressionada Estou um bocado vergonhada Não dá nada Me parece exercício Deixa-me só dizer uma coisa Estamos da mesma cor Quando eu te conheci Eu era mais escuro E portanto Agora estamos da mesma cor Eu fiquei mais pálida Ai, parmas E pronto Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de ir ao canal da Sara Subscrever e dar muito amor Ela põe vídeos todas as segundas-feiras Todas as segundas-feiras Verdade Todas as segundas-feiras Eu vou deixar o link para o nosso vídeo Que é maquilhagem De olhos vendados Exatamente Vou deixar o link aqui Vou deixar em baixo na descrição Não se esqueçam de subscrever E partilhar o canal E até ao próximo vídeo Ah, e se quiserem mais vídeos com a Sara Dio I'm all about it Me too Eu vou acabar com o dente Com o dente nos lábios Não, com o batom nos lábios Nos dentes Com o batom Nos dentes Este swing Já o jaste Já o jaste Já o jaste Não Cod Queima a cod Ok Nós vamos acabar com o batom nos dente Nos dente Ok Vamos virar A água lava tudo menos a malíngua É o que diz a sabedoria popular Acho que vou fazer isso Just saying É por isso que as entesiste É por isso que as entesiste É por isso que as entesiste God my God É uma música do panda Não dá Não sabe quem é Eu acho que eu consegui gravar isto